Música Fala galera meus e-fogos, estou começando mais um vídeo E hoje eu estou aqui galera, para trazer para vocês mais uma gameplay de Harsher Games para o canal Hoje eu estou aqui galera, para tentar trazer uma gameplay de kit grep, mano Então bora lá, já começar aqui pegando os cogumelos e tudo mais Ai não, posso cair nessa ravina, qualquer coisa mesmo cair nessa ravina aqui Sai dog, boa, consegui sair Bora tentar pegar uma gameplay de grep, galera Eu estava tentando pegar com outros tipos de kits, né, kits mais diferenciados, não esses kits muito padrões e tal Só que acontece mano, que a galera só corre, sério, mano Quase todo mundo que eu bato de frente começa a correr e tal Eles preferem correr do que tirar pvp É complicado, mano, é complicado Então nesse dia está vindo de grep aí, né, para evitar que essas pessoas corram e tal Normalmente eu sempre jogo de ninja, só que eu acho que ninja já está muito saturado Eu acho que, mano, eu tenho muita gameplay de ninja no canal e tal Então eu falei, ah mano, vou trazer aqui uma gameplay de grep Até porque meu último e único vídeo de grep nesse canal, mano Pegou um feedback muito bom, está com quase 1500 likes, eu acho, por aí E está com, tipo, quase 20 mil views Ah, está por aí, mano, está por aí Ou seja, estou ligado que vocês gostam de grep Então, mano, se vocês querem mais gameplays de grep ou sei lá, mano Já deixa o seu like, velho, só isso Apenas deixa o seu like que eu estou ralando para postar vídeo quase todo dia no canal E, mano, vocês vão notar, é quase só vídeo de HG, velho Porque eu sei que é disso que vocês gostam E é isso que eu estou me esforçando, né, para conseguir trazer toda hora e tal Então, mano, o like de vocês é meu pagamento Já deu imensibilidade, não, não deu imensibilidade Não posso pular aqui na ravina tranquilamente Eu peguei 5 madeiras só, velho Acho que eu poderia ter pego mais Mas pelo menos eu já me preparo aqui, né, velho Pelo menos eu não perco tanto tempo de fazer aqui meus potes Pegar aquelas 4 pedras padrão, né Que todo mundo curte pegar e tal Isso aí, beleza, 4 Deixa eu fazer aqui a espadinha, muito bom Esses dois blocos aqui eu vou deixar Aqui, ó, agora eu vou organizar meu inventário assim Quando eu tenho cocobim e cogumelo Eu deixo nesse formato Bora sair daqui E eu vou subir ali naquela árvore já para pegar mais potes, mano Porque eu tô precisando disso Tô com muito pouco potes Não dá pra sair rushando com duas potes, velho É perigoso Então, mano, bora aqui pegar meus potes Quando eu estiver partindo já pro primeiro cara eu volto Ali, galera, tô vendo aqui já uma treta monstruosa Eu vou focar nesse daqui de trás, galera Porque, assim, eu sempre foco o que tá, tipo, matando Porque provavelmente ele é o melhor e tal, né Deixa eu focar aqui Pelo menos que ele é ninja, ó, ele matou um já Então ele conseguiu focar com tranquilidade o primeirão lá Bora tentar aqui matar ele Tem umas sopas ali atrás Qualquer coisa eu corro pra lá e pego Cadê ele, mano? O cara sumiu, sumiu Ele pegou as sopas Não sei se ele tem muita sopa Peguei mais Ele quer me combar pra aquela ravina aqui Mas eu vou combar ele Mas ele vai apertar shift Morreu de altura Tava no coral do ninja Ainda bem que a gente conseguiu aqui matar Bora jogar o grappler Pegar aqui as sopas Ver se ele tem mais recraft, né Pronto, a gente já tá com quase um pack de cada Cada cogumelo, no caso Vou pegar pote aqui E essa espada aqui Porque aí eu... Opa, opa Confundi, boa Refaço a minha Bora sair aqui da ravina Nossa, saímos rapidão, mano E machadinho Machadinho é bom, boa Bora já pro próximo Galera, o próximo cara tá aqui do lado Mano, bora pegar ele Tem uma ravina ali Eu vou tentar combar ele pra aquela ravina A dica, tipo, pra você jogar os caras pra longe É você fazer hit em bloco, mano Hit em bloco Ah, ele é blink Ele pode usar o kit Não, não usou Mano, eu não vou me jogar aqui não, velho Porque é alto, velho Ah, mano Ele quer print Ele quer time Tô rec, velho Eu tô rec, senão eu tirava uma print Não garanto fazer time Quase é que eu não gosto muito de jogar, velho Aqui Bora fazer hit em bloco pra jogar ele pra lá Morreu de altura Mais um que a gente mata aí com o ban na ravina Esse eu não vou nem me dar o trabalho de subir lá pra pegar os itens Vou só subir até aqui E tem mais um aqui, mano É o Fire Monstruoso Esse cara aqui, ele é staff no servidor Ele tá de provider, provavelmente Porque ele tá com uma bota de dima Só a provider, mano Tem bota de dima, velho Eu quero combate muito na ravina aqui, mano Hit em bloco até o talo, mano Caraca, ele não caiu, mano Como assim? Bora aqui Cara, o cara ficou um trígico aí na ravina, mano Bora aqui tentar matar Fire Monstruoso O cara tá com bota, velho Essa bota Deve tá dando uma nerfada no meu dano, velho Beleza Vem, mano Vai Deixa eu fazer um refiozinho Tentar matar o nosso amigão aqui Fire Monstruoso Caraca, eu não sei como ele não caiu na ravina naquela hora, velho Na moral Era pra jogar ele longe, mano Na moral Ele ficou no pé da ravina, velho Ele também tava tomando pouco KB Deu pra ver que ele tava um pouco KB naquela hora lá, né Bora lá Bora lá Sai, mano O cara é bom, mano O cara sabe jogar Se ele tiver mais sopa que a gente Master Craft, mano A gente vai morrer, velho Na moral Ele só não pode ter mais sopa que nós Se ele tiver A gente tá muito complicado, velho Muito complicado Bora, bora, mano Morre, velho Morre Morra, Fire Morra, Fire Nossa espada já foi pro Beleléu, velho A gente tem espada reservada Ainda bem que a gente tem, mano Já pensei que a gente não tinha Até onde vai a sopa desse mano, velho Vai, velho Morre Aê, mano Matamos Boa GF, velho Jogou demais, mano Jogou demais Deixa eu pegar aqui Aqui os itens, mano O cara jogou muito, velho Na moral, mano Fire é bom Deixa eu até refazer aqui essa espada Deixar uma reserva E eu preciso pegar a Recraft logo, mano Na moral Preciso pegar a Recraft Porque esse cara zerou nossas sopas, mano Zerou totalmente Ó, galera Saiu o Minifish bem perto aqui da gente Ele tá em 300, menos 300 Então bora logo pra esse Minifish Ele deve tá logo aqui atrás Nessa região Bora pegar ele E já partir pro resto Do pessoal que tem na partida Porque não tem muita pessoa E se a gente conseguir pegar A coisa boa no Minifish, né Mas já vai, tipo Ajudar muito na partida Já vai praticamente nos dar a partida Cadê esse Minifish, velho Era pra ele tá aqui Ali Acho que eu achei Aê, achei Boa Bora logo pegar esse Minifish aqui Ver o que tem de bom Três Irons Boa Opa Mais Irons Mano, esse Minifish tava muito bom, galera A gente conseguiu, tipo, ó Dima aqui Vai dar pra fazer uma espada de Dima Com um Sharp, velho Perfeito Bora agora aqui craftar Eu tô ligado que tem um Urgal, mano Se o cara for inventar De usar poção com a gente A gente vai ter a Tipo, sei lá Vai tá mais ou menos igualzinho, né Que a gente tem a vantagem Da espada de Dima Ó, espadinha de Dima aqui Deixa essa de Opa Calma aí Deixa essa espada de Iron Reserva E coisa aqui Eu crafto um capacete Aqui o cara, galera Tal de espaguete Esse cara é o top kills A partir dele tá com 7 kills Mano, bora tentar Matar ele aqui A gente tá com espada de Dima Mano, não adianta correr Porque a gente tá de Grappler, né Então, tipo Ou você vira Ou você vira Eu nem sei qual kit dele Ele é Urgal, mano Ele foi de Surprise e o Graal Tipo, teve sorte de Pegar um kit bom Matamos Nossa, a espada é bem OP, mano A gente tá com Uma baita de uma vantagem Bora pros últimos players Só faltam 3 Não vai ser uma partida Com muita kill, né, galera Mas vamos ver, né O que mais acontece Aqui, galera Tem logo um timão Bora ver se a gente mata Esse time aqui Um tem espada encantada, né Um já morreu Já morreu Não teve muita dificuldade Bora ver aqui O que sobrou O maluco tá com a skin do Sniff Tá com a skin do Sniff E vai morrer fácil, mano Tá com a skin do Sniff E vai morrer fácil Porque eu tô ligado Time, mano Caraca, mano Eu dei o Mob, velho Mob é algo tão desnecessário Na HG Quero só sair daqui E ir pra um lugar aberto Que talvez seja útil Beleza Bora lá, mano Bora lá Bora lá Boa, fiz um refusão Bora aqui pegar no Grappler A gente coloca o foguinho, né Pra ele ficar ligeiro Cai na água Vai tomar critical Fica aí no meio dos zumbis Só não me foca Os zumbis não O cara quer me focar, mano Que isso, boa Sair aqui Os zumbis acabam comigo E bora atrás dele, mano Não sei pra onde ele vai correr Não sei pra onde ele vai se refugiar Ah, ele quer dar kill O cara podia, né O cara desistiu Mas ele é um jeito de qualquer forma Então, mano Essa foi a gameplay, galera Foram poucas kills aí de Grappler Na verdade foram apenas 6 Não sei que é muito pouco Mas é isso aí, galera Foram poucas kills Não foi uma partida muito frenética e tal Certa parte foi até uma partida fácil, né Mas teve o PVP bacana ali Com o Fire Monstruoso Que foi um PVP muito, muito foda Dentre outros momentos da partida Então eu espero que vocês gostem E aceitem esse gameplay Porque todos vocês sabem Que gravar a HG não tá fácil Então é isso, galera Bora meta de mil likes Como sempre Eu sei que a gente consegue Um abraço e um cachorro Pra cada um de vocês Falou!